A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul prestou homenagem à comunidade japonesa fazendo a entrega da comenda Terra do Sol Nascente no último dia 28 de junho. Acompanhem a seguir. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou sessão solene para prestar homenagem a algumas personalidades da comunidade japonesa. Por iniciativa do deputado Roberto Rachoga, foi criada a comenda Terra do Sol Nascente a ser conferida anualmente a pessoas ou instituições que ajudaram o processo de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Estivemos registrando os melhores momentos da sessão solene. Fizeram parte da mesa de autoridades os presidentes Wilson Tamotsagena, da NIPO brasileira, Dr. Marcel Assato, da Associação Okinawa, e Toshio Sakai, da ACB. Após a execução dos hinos do Japão e do Brasil, houve a exibição de documentário produzido no ano de 2014, pelo jornalista Silvio Mori. Os jovens da Associação Okinawa e da NIPO brasileira apresentaram o Número Cultural. Neste ano, duas entidades receberam a comenda Terra do Sol Nascente, a Escola Visconde de Cairu e a ACENA, Associação Cultural Esportiva de Nova Andradina. Representadas pela diretora Joelma Nascimento e Jorge Gonda, e pelo empresário Elton Jodai. Só vamos entrevistar a Joelma, diretora da Escola Visconde de Cairu, que foi homenageada. Vamos ouvir umas palavras aqui para a TVNK. É com imensa alegria, gratidão e muito orgulho que eu, Joelma, diretora da Escola Visconde de Cairu, recebo em nome da minha equipe e de toda a comunidade escolar, a comenda Terra do Sol Nascente. Tal comenda representa os 105 anos que a nossa escola vem fazendo um trabalho junto à comunidade NIPO brasileira. Trabalho esse que se mantém na formação de cidadãos íntegros, atuantes e principalmente transformadores da nossa sociedade. Muito obrigada. Nós só temos a agradecer essa homenagem aí, feita pelo deputado Roberto Rachoca, da comenda da Terra do Sol Nascente. Em nome da ACENA, agradeço essa homenagem, não só em nome da ACENA, mas em nome também do Sr. Chode Chirota. Chirota San, que é o primeiro presidente lá do Clube da ACENA, com 97 anos até hoje, continua atuante no clube. A destacar a homenagem emprestada ao Sr. Chode Chirota, de 97 anos, da cidade de Nova Andradina. E ao Sr. Chusuke Oshiro, de Campo Grande. Com quem teve nove filhos, todos com curso de graduação e pós-graduação. O médico Nélio Shigeru Kurimori, presidente da Associação Cultural Sumatognocense, foi escolhido para falar em nome dos homenageados. É uma noite reflexiva, de reflexão, sabe? Na qual a gente resgata, em um pouco tempo, uma imensidão de pensamentos dos nossos antecedentes, pais, Oditia, Rioditia, sabe? Que passaram por toda aquela saga, sabe? E culmina hoje com esse momento de alegria que tivemos hoje aqui. Com toda a colônia Okinawa, que nos propiciou com muita alegria. O Odori, o Taiko, sabe? Isso é muito engrandecedor. A gente fica muito feliz, tá? Que essa homenagem, na realidade, é para os mil, dois mil e, não, é 1913, né? Que iniciou essa colonização Okinawa, aqui, né? 1914. 1914. Então, é por todas as gerações que vieram até hoje, sabe? E também, e outras origens, sabe? Que também naquele período, minha família veio em 1933, tá? E que realmente é fruto desse trabalho, parece que é longínquo, mas não é, sabe? Mas que propiciou todos nós aqui, estarmos aqui reunidos nessa noite, relembrando esse momento, assim, de glória, sabe? Então, a gente, essa homenagem é para os nossos antecedentes, sabe? Que a gente, né, Sussum, você bem sabe, você cultua esse pensamento, sabe? Que a gente tem que passar para as gerações futuras, sabe? Então, realmente, se a gente está nesse momento de hoje, sabe? A gente tem obrigação de dar continuidade para as gerações futuras que, oxalá, daqui 60 anos, daqui 90 anos, eles estarão desfrutando desses momentos também. De uma forma mais lapidada, né? Muito obrigado, muito obrigado mesmo, de coração. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito obrigado. O TVNK fez questão de entrevistar o senhor Kosuki Ono, criador da entidade que congrega as associações nikkeis na Grande Dourados. Dourados Dourado A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 O ex-presidente doutor Marcos Paulo Tigumã, Newton Kiyoshi Shirado e o presidente Nilson Tamosagena tiveram a indicação do proponente Hachoka. A gente fica bastante emocionado, tem um agradecimento especial para o deputado Roberto Hachoka, que instituiu esse dia importante para a comunidade japonesa, na homenagem aos 115 anos da imigração japonesa do Brasil. Então a colônia se sente envelhecida e agradecida a essa homenagem. Eu tenho só que agradecer a minha indicação pelo deputado Roberto Hachoka, então para mim fico muito grato pela sua homenagem e agradecer também a TV Nikkei, que sempre tem nos prestigiado também com a reportagem, com excelente trabalho. Muito obrigado. A presidente do Fujinkai da Associação Okinawa, Dirce Kimie Genka, ficou bastante emocionada com a distinção da comenda. Então hoje eu estou muito feliz e emocionada por conseguir chegar até aqui, mas através do associado, do participante, do Fujinkai, que hoje eu estou aqui. Não mereço tanto essa homenagem, todos merecem uma homenagem igual a mim, então eu fico muito emocionada por poder chegar até aqui. Agradeço a todos os participantes, a TV Nikkei, eu estou muito emocionada. Obrigada. Osmário Onamini e o advogado Lucas Minha Rira dos Santos fizeram parte do cerimonial a convite da coordenação do evento comemorativo. Os amigos da TV Nikkei, hoje nós estivemos aqui na Assembleia Legislativa, acompanhando a sessão solene de entrega da comenda Terra do Sol Nascente, uma proposição do deputado Roberto Achioca, e nós pudemos colaborar hoje nessa oportunidade junto à equipe de cerimonial, fizemos ali o anúncio dos nossos homenageados, a leitura dos seus currículos, pudemos partilhar um pouquinho da experiência desses condecorados que recebem essa justa homenagem nessa noite, em que a gente celebra também um pouquinho mais da cultura e das tradições da imigração japonesa no nosso estado, na nossa cidade de Campo Grande. Muito obrigado a todos. Entrevistamos o proponente da sessão solene, o autor da resolução que cria a comenda Terra do Sol Nascente, deputado Roberto Achioca. Eu quero aqui manifestar aqui, registrar a minha alegria, a minha satisfação, a minha felicidade de ter tido essa oportunidade de render essa homenagem a tantos que participam, participaram do processo de desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Nós tivemos aí a participação muito positiva da Associação Nipo Brasileira, da Associação Dokinawa, todos que, do Campo Grande, do Béisbol de Campo Grande, enfim, todos que nos ajudaram a organizar este evento, que fica marcado, fica registrado a partir do momento que é um projeto de resolução, e todos os anos poderíamos estar aí homenageando várias personalidades e instituições que integram a comunidade japonesa. O TVNK cumprimenta os homenageados nesta celebração dos 115 anos da imigração e agradece ao deputado Roberto Achioca e sua equipe pela iniciativa de criar a Comenda Terra do Sol Nascente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto